Salve galera, beleza? Sou eu Neto Aguilar mais uma vez para mais um vídeo de BBB22. Este vídeo era para ter saído ontem, só que eu fui vencido pelo sono e acabei não conseguindo gravar. Então é o seguinte, teve aí o jogo da discórdia segunda-feira, anteontem, e Gustavo e Laís tentaram massacrar Arthur. E chegou a ser até cômico em algumas partes, ao meu ver. Os dois ali, o casal Bonnie e Clyde tentando acabar com o preferido do reality, mas está difícil. Laís saiu com 91% de rejeição, um número bem alto, não sei quem ralou ela até agora, desta edição, não estou lembrado, não sei se foi a Larissa. É isso, estou até um pouco perdido no que eu vou falar, porque quando a gente deixa passar bastante tempo, a gente acaba até esquecendo. Mas ela saiu com 91%. Uma coisa que eu vi hoje na Sônia Abrão, que eu reparei na segunda-feira no jogo da discórdia, o DG, o DG, meio que dando chega para lá no Tadeu Schmidt, e hoje foi dito na Sônia Abrão, através do Alessandro Lobianco, que o Redescube, DG e PA andam falando mal do Tadeu, do apresentador, que o Tadeu sempre dá um jeito de perguntar coisas para alfinetar o participante, para poder criar discórdia. Mas, para quem não sabe, o nome do quadro é Jogo da Discórdia. O apresentador tem total liberdade para perguntar o que eles quiserem ao vivo, e o Tadeu Schmidt ainda é muito suave. Então o DG teve, deixa eu ver se eu lembro no momento, na segunda-feira no jogo da discórdia, do pódio, de 1 a 8, alguma coisa assim, de 1 a 9, não lembro, o DG falou, não lembro do que ele falou, o que ele tinha colocado lá para falar, não sei se foi da Laís, não lembro quem foi. Aí ele falou pouco, ele falou pouco, mas de forma amistosa com quem ele colocou lá próximo dele. Aí o Tadeu cutucou ele pedindo mais argumentos, né? Por que que... eu não lembro, eu acho que foi a Laís. Por que que ele está colocando fulano de tal lá, e por que... O DG não gostou, falou, Tadeu, o que você quer mais? O que você quer de mim, Tadeu? O DG falou desse jeito para o Tadeu Schmidt ao vivo. Ô Tadeu, o que você quer de mim? O que mais você quer? Alguma coisa assim ele falou, entendeu? Aí o Tadeu meio que... deu para perceber que o Tadeu meio se irritou. Aí ele falou assim, o Tadeu, ô DG, não é isso que tem que falar. Você sabe muito bem, o jogo não é esse. Você sabe muito bem qual que é o jogo, sabe? Deu uma represália nele, deu uma chamada ao vivo no DG. E hoje passou na Sônia Abrão, através do Alessandro, que o PA e o Periscoube e o DG foram chamados a atenção. Porque quando eles assinam o contrato... Estou solucionando, galera, calma aí. Solucionando não, é, solucionando, é, rotando. Quando eles assinam o contrato, o apresentador pode cutucar eles do jeito que, bem entender o tanto que precisar, porque está no contrato, então o jogo do Discord é para isso. É para criar uma Discord, conforme diz o quadro. Então o DG foi um pouco assim, é, é, petulante, né? Com o Tadeu, o Tadeu ainda de forma sutil. DG, não é desse jeito, DG. Você sabe muito bem o que você tem que falar, como que tem que ser. Você tem que dar seu ponto de vista, você tem que fortalecer, que o pessoal de casa pode não ter entendido o Tadeu falar para ele, né? Então, aí, os três, comentando lá, PA, DG e Pedro Scuba, comentando que o Tadeu fica, é, fica cutucando eles para poder criar atrito, as ideias do DG. O DG está meio viagem, né? Sendo que você já faz parte do jogo. Parece que o DG nunca viu o BBB, ou nunca viu igual o Pedro Scuba, né? O Pedro Scuba nunca viu e está participando. E, aí, isso aconteceu, né? E eu vi no ao vivo, realmente, o, o, o DG ainda não chega para lá no Tadeu. O que foi, Tadeu? O que você quer mais, Tadeu? Tá bom, tipo assim, entendeu? Pouco caso. E, deixa eu ver aqui o que mais, como eu estou perdido. Não posso demorar muito para fazer vídeo, né? Senão a gente se perde. Tem mais pontos para sair. Ah, foi a festa, está sendo a festa hoje, né? Quarta-feira. A festa do líder, do Arthur, tal. Isso, mais aquilo. Amanhã, quinta-feira, é a prova do líder. Vamos ver quem vai ser o líder da semana. O Eliezer, Laís e DG. Meu, estava na cara que quem ia sair é a Laís. E o Eliezer, eu não vejo o Eliezer como um vilão, como assim. O Eliezer é só um cara tranquilo, sabe? Como dizem lá em alguns outros programas, ele é um banana, né? Ele não sabe o que ele quer, praticamente, né? Eu gosto do Eliezer, sabe? Eu gosto do Eliezer. E parece que o Arthur aflorou a ira do Gustavo. O Gustavo que está namorando, né? Namorando, está ficando com a Laís. A Laís saiu. E o Gustavo, pelo jeito, né? Não gostou nada, nada. Motivos óbvios, né? E parece que vai dar treta entre Arthur e Gustavo. E o Arthur não tem jeito, né? O Arthur é o preferido aqui. É nosso. Isso, mais aquilo. Vamos ver quem vai ser o Eliezer amanhã. Na prova do Eliezer. E vamos ver o que vai desencadear daqui pra frente, né? Porque está chegando no top 10. E está chegando, praticamente, a dia 20... Deixa eu ver, não sei que dia que é hoje. Eu sou meio perdido. Mas é do dia 26 de março ao mês termina o programa. Então vamos ver o que vai desencadear. Vamos ver quem é o próximo Eliezer. Vamos ver quem é o próximo Anjo. Ou se serão os mesmos. E vamos ver o próximo jogo da Discórdia, né? Tem que ser um jogo da Discórdia muito Discórdia. Tem que ser um jogo da Discórdia muito pesado. Tipo, tem que ser aquele um dos primeiros que teve dessa edição. Que, por exemplo, tinha lá as plaquinhas. Quem que você não gosta? Não gosta? Quem que você acha que não ganha o jogo? Quem que você acha que é insuportável? Tipo assim, entendeu? Tem que ser umas coisas apelativas pra poder criar realmente a Discórdia, né? Mas o... Na segunda-feira deu pano pra manga sim. Apesar de eu ter congelado um pouquinho, mas deu pano pra manga sim. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Onde eu não fiz vídeo, era pra ter saído vídeo ontem. Assim que a Laís foi demitida do programa, era pra ter saído vídeo ontem. Mas eu tava com muito sono e acabei não conseguindo fazer. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Mano, tem que produzir um vídeo, tem que produzir um vídeo. E saiu o vídeo aí e tal. E tamo junto, galera. Fui. Até a próxima. Blá, blá. Olha que diferença, ó. Olha que diferença, ó. Olha que diferença, ó. Olha que diferença. Esse microfone faz total diferença na vida da gente. Olha, olha, olha. Olha o som, 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 olha o som. Olha que diferença. Foi.